Música Ministro de Defesa, o seu povo, a atualidade, onde desenvolve o Timor-Leste, o futuro IDNB, a DIAC. Ministro de Defesa, Don Anciano Gomes, Pedro Klamar, fui católico e hiracné. Onde hiracnê representa o governo, participa como oração no aniversário, o loro proclama a sua independência, rolo de Senualo, fula em novembro, badala ratura de Senualo e o município, o Bocão. Em entrevista, Pedro Klamar, fui católico, mas que desafiou para com a unidade no optimismo, se lhe o Timor-Leste, o futuro IDNB, a DIAC. Timor-Leste comemora o 48º aniversário, nabê russo para a população roto, amutu, povo roto, amutu, ato lhe desenvolvimento do Timor-Leste. Prosperidade, sei belé, acontece, ro desenvolvimento. Desafios, sei barac, maibê, povo, cidadão roto, tem que ir a otimismo, catacificar, ba desenvolvimento, sei lori, prosperidade, baema roto. Nono governo foi em Rahu, ni a governação, menos que Tinangida. Programas, nabê, maica, nono governo, hato, define roto na saída, maica, Tenkihalo. E ir a eleições do suco, anessa prioridade, o ensa, maica, belestende, autoridade, estadunia, toia, suco, para belé, lori, autoridade, estadunia, batóia, população, e população, belé, hato, inspiração, saída, maica, sira, ir a ba desenvolvimento, nabê, maica, sira, rei. Antes da segunda semana, ministro de Defesa, presidente do Conselho Veterano do Município Baucau, na comunidade de Sira, alou-me-se agradecimento à Igreja Paróquia Catedral Santo Antônio Baucau. Afem-me-se arremata, continuo a rocaria funã, no Sunulilin, ba-er-rui, no mártir Sira e no cemitério Bucoli. Marito da Costa, Xemén.